bom dia galera tá chegando aí o dia 16 do 6 de 2019 é a grande trilha do robocop aí a quarta trilha tamo junto misturado quem não aguentar sai fora que é lama nos olhos e aí como é que tá a que você viu o robocop tava chorando vai vai é que botou o catarro não é traçado aí só roubou bora meu filho subindo aí esses caras não se vê a gente espera meu filho subindo o cabelo que não é o que você tá achando aí do levantamento da trilha cópia porque meu irmão agora eu falei com uma área ali você vai ter que subir de pé de novo porque aqui é perigoso você sabe né a subida dessa aí de pé é bom hein caralho não fui bem não ele chorando aí e aí papai noel dá certo em dá pra você ou não arregou fui subi de pé aí a subida minha olha já viu já sentiu a pressão não é 4x4 não não é